Esse é o seu momento de reflexão, de oração do dia. Que Deus te abençoe hoje, meu irmão. Receba já um forte abraço do padre Alessandro Campos. Olha, às vezes eu fico pensando, por que que Jesus é tão fascinante? Por que que ele convence? Por que que ele movimenta milhões e milhões de pessoas? Porque ele é vivo. Sim, isso mesmo. Jesus está vivo hoje, nesse momento, agora. Enquanto você está trabalhando, enquanto você está ouvindo o rádio, enquanto você está dirigindo, mexendo no celular, até mesmo lendo um livro. O coração de Jesus bate como bate o seu. E você pode entrar em relação profunda, pessoal e íntima com ele, através do canal de comunicação, que é a oração aqui nesse momento. Hoje eu estive pensando o seguinte, eu sempre ouço frases do tipo assim, Padre, eu não consigo viver sozinho. Eu quero alguém para dividir a minha vida. O meu sonho, Padre, é casar com alguém que realmente me respeite, me leve a sério. Eu não sei mais o que fazer. Me ajuda, Padre. Quantas e quantas vezes já escutei isso. Não se preocupe, meu irmão, se você está sozinho. Aliás, há um ditado popular que diz, antes só do que mal acompanhado. Verdade. O tempo é de Deus. Não se esqueça nunca disso. Não basta estar com alguém se o seu coração não pertence a essa pessoa. Não basta estar perto de alguém se o seu coração está longe. Você se sentirá abandonado, sozinho, e sentirá um vazio no meio da multidão. Aprenda isso. Você não nasceu para ser usado e jogado fora. Não. Você nasceu para ser amado. Você nasceu para ser feliz. Eu tenho dito sempre que é preciso trocar a expressão conhecida, muito conhecida como Eu fiquei por eu usei. Pois é exatamente isso que está acontecendo hoje. Usam-se as pessoas para se satisfazer todas as fantasias, todas as loucuras possíveis. E depois se joga fora como se fosse uma latinha de refrigerante. Pois é. Não transforme as pessoas em coisas. As pessoas devem ser amadas. E as coisas sim usadas. Lembre-se disso. O desejo de Deus para você é que você seja feliz, que você seja realizado, que você seja realizada. E não existe felicidade e realização sem Deus e sem amor. Amar é querer bem a qualquer um. E quem ama não conhece o medo que seja o mais difícil. Por isso, ame. O amor é o sentimento mais belo e verdadeiro que se traz dentro do coração. Ele é capaz de mudar tudo. Aliás, é o primeiro e o maior mandamento. Amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Receba agora em paz a bênção do dia. Se possível, você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e receba uma bênção muito especial para que o amor, o amor de Deus, guie a sua vida. Pai amado, Pai querido, eu tenho experimentado minha fraqueza e fragilidade diante das tribulações. Eu não permitirei que isso se torne motivo de desânimo e de derrota para mim, Senhor. Ao contrário, eu vou buscar aquilo que faltava para que as grandes vitórias aconteçam na minha vida. Eu vou buscar a tua palavra, que é o bastante para eu iniciar as mudanças na minha vida. Então, enche-me com teu Espírito Santo, ó Pai, para que os meus olhos, os meus ouvidos se abram à tua poderosa palavra e que tudo pode mudar. Faça em mim, Senhor, segundo a tua palavra. Senhor, pois eu quero te bem dizer, meu querido Deus, quero bem dizer, meu querido Pai, pois me encontrastes perdido nas trevas da dor e do pecado, mas o Senhor me conduz pela tua mão até o teu reino. Por tudo o que tens me dado, eu quero te dar glórias a ti, Senhor, neste dia. E quero te pedir que o Senhor me abençoe e que o Senhor abençoe este teu filho e esta tua filha que me escuta agora. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.